Você está precisando comprar um veículo? Então vá direto na União Autos em Pacajuas. União Autos, financiamos o seu carro ou moto semi-novo ou usado. E tem mais! Recebemos seu veículo como entrada e fazemos a melhor avaliação. União Autos, o seu representante do consórcio Embracom de Pacajuas e toda a região. Faça-nos uma visita. Rua Cônego Eduardo Araripe, bem no centro de Pacajuas. Ligue e confira. 3, 3, 4, 8, 16, 17. União Autos, organização Arnaldo Bezerra. O homicídio foi registrado aqui no bairro Zumbi. Precisamente bem dentro de uma quadra esportiva. A gente observa aqui muita gente. A polícia chega agora nesse momento. O corpo se encontra logo caído na arquibancada da quadra esportiva. A gente chegou agora, as informações ainda são poucas. A gente ainda não tem a identificação da vítima. A gente observa que é um garoto, bem jovem. Possivelmente a polícia chegando agora aqui no local. A gente vai tentar colher informações precisas com a polícia. ver se a gente consegue informação com os policiais. Olha, agora a gente observa. A polícia vai isolar aqui no local do crime. A família já se encontra aqui do lado do rapaz. O primeiro nome que a gente consegue aqui até agora é Tiago, de apenas 15 anos de idade. Olha, a família chorando, a perca do ente querido. Olha, a gente observa aqui os disparos contra a vítima foram na cabeça. A gente observa a família bastante abalada. A gente acompanha o clamor da família ao lado do corpo do Tiago, de apenas 15 anos de idade. O senhor é da família? Não, o senhor não. Ah, né? A família está ali, o pai ali. Deixa eu ver. Quem é o pai dele? Deixa eu ver se a gente consegue conversar. Quem é o pai dele? É o senhor que é o pai dele? Como é o nome dele? Diego. Diego? Quantos anos o Diego tem? Acho que vai completar 16, 16 é 15, né? 15. O senhor tem uma ideia do que possa ter acontecido com o Diego? Não faço a mesma ideia. Não faço ideia nenhuma. Ele morava com o senhor? Não, eu sou separado da mãe dele, ele morava com a mãe dele. Nenhuma informação do que possa ter acontecido? Tenho não. O senhor foi que eu vou com ele, não. Não sei se ele não está aí. Como é, senhor? Não está envolvido com nada, não sei não. Não sabe se ele tem envolvimento com drogas, coisas parecidas? Acho que não. Tiago estudava? Estudava. 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 Tem. Então, a gente conversa com o pai do Tiago, a gente vai se afastando aqui. Deixa eu tentar. O moço, o que é que o senhor tem de informações a respeito do homicídio? Nada, nós não temos nada, nada a dizer. Não sabe nada. Inclusive, nós chegamos agora. A gente está aqui na ocorrência, chegou agora. Já vamos pegar alguma informação aqui para poder repassar para vocês. Obrigada. Até aí. A gente acompanha aqui o trabalho da Polícia Militar resguardando aqui o local. Local onde jovens vêm praticar esporte. O Tiago não foi diferente, infelizmente veio nesta noite de quinta-feira e acabou perdendo a vida. Como o pai falou, não sabe relatar a motivação do crime. Olha, a polícia tentando fazer aqui resguardar o local do crime, a gente observa que a dificuldade que a polícia tem com a população. A polícia pede a colaboração dos populares aqui presentes para tentar isolar aqui o local do crime para os trabalhos periciais serem feitos. Quando a perícia chegar aqui no local, a gente observa a população em cima do corpo, as pessoas querendo saber o que aconteceu. O local do crime já foi isolado, a gente já tem a identificação da vítima, a identificação completa. Francisco Diego Jerônimo da Silva, de apenas 15 anos de idade. Ele que residia aqui mesmo nas proximidades, bairro Zumbi. Com a imagem de Lucer, Costa e Regina Olívia para o programa Ponto a Ponto. Saúde é coisa séria. E foi pensando nisso que a Clínica Mais chegou em Pacajus para cuidar bem de você e de sua saúde. Pensando na prevenção e comodidade, trazemos a vocês o mais novo e moderno centro de imagem e diagnóstico da região. equipados com raio-x digital, mamografia digital, ultrassonografia geral de todos os tipos, doppler e biópsias e ainda check-up cardiológico completo com ecocardiograma, eletrocardiograma digital, mapa e router 24 horas. Dispomos ainda de laboratório de análises clínicas, consultas médicas especializadas, centros de estética e fisioterapia. Tudo isso com excelente qualidade e a preços populares. Ligue 3348 7140 ou 3348 3959 e marque seus exames e suas consultas. Pensou em saúde? Lembre-se, Clínica Mais, localizada na rua Francisco Menezes, 180, Centro Pacajus, ao lado do Banco do Brasil.